Olha para quem está do seu lado e diga, sabe qual é o nosso problema? É que a gente gasta muita energia com quem não diz nada. Diga, sabe qual é o nosso problema? É que a gente gasta energia com quem não faz a gente ir para frente. Diga, mas o versículo 32, diga forte, diga o versículo 32, nos ensina que Jesus focou em quem estava trazendo, em quem estava ajudando. Olha para quem está do seu lado e profetiza para ele e diga, quer fazer o que Deus deu para você fazer? Diga, foca em quem quer te ajudar. Foca em quem quer te ajudar. Foca em quem está dando a mão para você. Foca em quem abraça a tua causa. Deus está dizendo, fofoqueiro sempre vai ter. Demônio sempre vai ter. Mentiroso sempre vai ter. Gente que quer jogar lama sempre vai ter. Mas o versículo 32 está dizendo, e trouxeram, e trouxeram o quê? Tem gente que vai orar. Tem fofoqueiro, mas tem gente que vai estar junto. Tem gente mentirosa, mas tem gente que vai estar com a mão nas tuas costas. Tem gente querendo queimar o filme, mas tem gente dizendo, vai que eu vou contribuir. Vou cantar, vou orar, vou pregar, vou ajudar. Vou clamar. Tem alguém! Glória a Deus, estou sentindo muito Deus aqui. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia! Se você não tem medo do Covid aí, se você tem liberdade com a pessoa, toca na mão. Se você não quiser tocar na mão, pelo menos toca aí no cotovelo. Na, 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 sei lá, em algum lugar. Nas costas, no cabelo. E diga para ele, diga para ele, diga para ela, diga. Diga, foca em quem está vindo para te ajudar. Diga, foca. Diga, foca. Diga, não está fácil para ninguém. Diga, mas você foi chamado para focar em quem vai te ajudar. Receba essa palavra que eu estou sentindo que ela está vindo do céu. Deus está dizendo, eu não te chamei para morrer na praia. Eu estou levantando gente. Deus está dizendo, se na tua empresa não tem gente para te ajudar, eu levanto na tua casa. Se na tua casa não tem gente para te ajudar, eu levanto na rua. Se na rua não tem gente para te ajudar, eu levanto na igreja. Se na igreja não tem gente para te ajudar, eu arrumo gente na faculdade. Se na faculdade não tem gente para te ajudar, eu arrumo gente de outro estado. Se não tem gente de outro estado, eu arrumo gente de outro país. E se não tiver gente, eu mando anjo, eu mando arcanjo, eu mando ser afim. Mas que eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. E se não tiver gente, eu vou te ajudar.